Olá pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou podar essa planta e nós vamos fazer um levantamento de caldecas nela e a gente vai fazer alguns enxertos, porque ela aborta os botões, sempre ela aborta os botões dela mesmo então eu resolvi fazer uma poda bem radical e uns enxertos de outras para ver se realmente ela vai superar isso bora lá? então pessoal, essa planta já faz uns 8 meses que eu mexi nela e fiz um levantamento de caldecas só que eu fui dar uma mexidinha nela e eu vi que já tem bastante caldecas lá embaixo e eu não posso deixar muito tempo, porque meu vaso é curto o vaso é curto e aí ela fica batendo nas paredes do vaso lá embaixo dependendo do crescimento dela e pode até dar apodrecimento e eu tenho uma pedra que eu coloquei aqui e essa pedra está intacta eu vou ter que tirar tudo para nós mexermos nela e fazer um outro levantamento de caldecas nela e depois a gente vai dar uma podadinha nela e fazer alguns enxertos nela também bora lá? eu vou tentar virar essa terra, tirar aos poucos, gente porque eu não quero mexer com as raízes dela então vai ter que ser bem aos poucos mesmo e pelo que eu tô vendo, já tem raiz dela encostando nas paredes ó olha aqui gente, ó então, isso aí pode acontecer apodrecimento e faz só seis meses que eu plantei essa planta que eu fiz o levantamento de caldecas nela olha aqui, ela gostou tanto do substrato que ela eu tinha mostrado pedra embaixo isso aqui é pedra, viu gente? mas o que que acontece? as raízes dela se entralassaram nas pedras e isso é muito ruim, então pode dar apodrecimento isso se não tiver eu vou tirar ela o maior jeitinho sem estragar as raízes dela, pessoal eu não pretendia fazer isso agora não mas as vezes elas pedem, né? elas exigem da gente dependendo do comportamento delas elas exigem da gente então eu vou limpar ela toda com bastante calma depois de limpa eu mostro pra vocês agora eu consigo tirar essa pedra olha ali, chegou a marcar a pedra eu vou tirar bem com bastante calma depois que estiver tudo limpo eu mostro novamente pra vocês, tá bom? então pessoal tiramos os podre tinha bastante podre deixei, colei cola cola instantânea deixei um bom tempo secando eu vou colocar esse isopor aqui embaixo e esse copo esse copo vai ficar aqui por um bom tempo vou puxar mais pra baixo um pouquinho e aqui eu vou colocar o substrato trabalhando as raízes eu vou precisar de uma ajudinha de uma mão amiga aqui aqui é a mesma vem por aqui Raquel, ó segura aqui assim, ó coloque aqui aqui, tá? Raquel, aqui e aí Vamos lá. Vamos dar uma viradinha pra cá. Gente, eu vou buscar alguma coisa que eu preciso que essa perninha fique aqui, ó. Eu vou trabalhar essas aqui primeiro. Muito cuidado pra não quebrar as raízes de alimentação dela, que é o que vai ajudar. Muito obrigado. 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 E aqui essa menina vai ficar. Deixa eu ver aqui do outro lado também, pra vocês verem, ó. E aqui ela vai ficar. Vou molhar daqui só uns 3, 4 dias. Bem pouquinho também, não muito. E ela vai ficar bastante tempo com esse copo aqui. Quando eu ver que ela estiver bem pegada, bem saudável, eu vou tirando aos pouquinhos. Então, amores, depois de um mês, eu já tinha feito até os enxertos e eu passei pra esse outro vaso, tá? Botei em outra coisinha de isopor embaixo. E agora, gente, eu já vou tirar esse isopor. Agora, já estamos com dois meses, já tá brotando tudo. E eu vou tirar esse isopor. Então, dei uma forçadinha aqui, né? Tirar essa aqui também. É o caninho que eu botei pra segurar ela. Agora, fica mais fácil pra gente tirar essa aqui de dentro. Todos os cuidados, pra não mexer com as raízes. Somos dois streetés. Um, dois, três, quatro, 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 cinco, seis, um! Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, um. Minha meninais tem um tomo. aqui onde eu tô cortando não tem raiz porque as raízes eu botei todas pra fora por causa disso aqui mesmo preocupação na hora de tirar um pouquinho de jeitinho ele vai sair enorme esse pedaço de sopor que eu tinha colocado pra segurar a gorduchona vamos tentar tirar ela agora fica um pedaço dela pra ela sair senão ela não vai sair vou botar fora vou pegar o substrato pra nós colocarmos ali e finalizar então nossa princesa finalizada bem forte com as suas perninhas e agora a gente vai dar um tempo pra deixar ela aqui quando ela estiver brotando se ela estiver bem legal eu vou passar pra vocês de novo tá vou deixar vocês sempre então pessoal estamos aqui com a nossa belezura tá já toda brotada aqui nós temos uma simples 21 de 1 foi quando nós fizemos tá pessoal esse último levantamento fizemos um enxerto esse aqui esse aqui foi já 31 de 1 eu fiz um tempo depois né esse 31 também então tem várias datas que eu fui colocando esse aqui 22 do 2 então gente tem bastante enxerto aqui tudo pego ó não sei se vocês conseguem ver aqui no meu dedo ó agora sim ó enxerto enxerto todos eles enxerto pessoal olha o cortezinho ali vendo esse aqui tá aqui embaixo o cortezinho ó grudou até a minha coisinha ali ó não dá pra tirar olha esse aqui pessoal deixa eu mostrar esse aqui pra vocês ó esse aqui é uma L14 e olha como que ela ficou vamos ver se eu consigo focar bem essa aqui pra vocês verem gente só Deus né olha aqui olha aqui pegou só numa pontinha ela abriu a parte de cá e ela pegou olha a brotação essa aqui é uma L14 foi dia 20 do 1 que eu fiz o enxerto dela esse aqui enxerto esse aqui é um enxerto de uma L14 também que eu fiz aqui então é isso ela tá esse aqui também é um enxerto tudo que tá com folha pessoal é enxerto porque essa planta não segurava as flores dela tá ela enchia de botões mas o que que acontece ela abortava todos então foi aonde eu decidi fazer os enxertos cortar e fazer os enxertos ó não sei se vocês conseguem ver direito ó pessoal olha a emendinha do enxerto bem aqui na ponta da minha unha tá vendo vem ali ó mal aparece ó aqui a emenda do outro aqui a emenda do outro aqui tá ó lá é a emenda do outro então aqui tá atrás tá coladinho colou ó então é isso olha esse aqui vê se eu consigo mostrar tá ali é o enxerto onde eu botei ó bem aqui tá bem aqui eu botei esse enxerto aqui ó que tá brotando ela é Alabama foi dia 21 do um que eu botei e aí depois eu botei esse outro aqui em cima esse outro também o feinho talvez ele não pegue mas ele vai ficar aqui por enquanto e aqui embaixo ó bem na raiz tem essa enorme raiz aqui eu coloquei essa aqui ó essa aqui a LM4 foi 31 de 1 ó tá fazendo um mês tá que essa menina tá aqui com o brotinho dela ali então deu muito certo tá aqui essas meninas agora só esperar encher essa copa ela florim ela é toda aberta lá embaixo né pessoal como vocês viram e está aqui linda linda maravilhosa e conforme ela vai enchendo essa copa dela aqui eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar qual é as cores depois quando ela estiver aberta já pensou pessoal quando elas estiverem com essas flores abertas tá linda né então é isso pessoal vou encerrar esse vídeo por aqui eu vou botar algumas fotos aqui no final que é os enxertos que eu coloquei nelas se eu não me engano deu 11 enxertos então eu vou contar novamente e eu boto aqui pra vocês ele tá bom se vocês gostaram desse vídeo comentem pode fazer perguntas na medida do possível eu vou respondendo comentem compartilhem deixe o seu joinha e se não inscrito ainda pessoal se inscrevem pra ajudar o canal pra ajudar a gente a crescer e trazer essas coisas legais pra vocês bom vou mostrar sempre 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 todos pra vocês aqui tem uma coleção são várias tem muita coisa já aí no canal eu vou trazer mais ainda pra vocês bom então pessoal fique com essas cores lindas que eu tô colocando aqui que é os enxertos que estão nessa belezura e até mais tchau